De criança, vai criança! E aí, gente, episódio de hoje, a sopa de pedra. Certo dia, os alunos do terceiro ano lá, após leram a história do Pedro Malazarte, resolveram fazer uma sopa de pedra. Para experimentar, a professora trouxe o cadeirão e convidou a cozinheira da escola Vandeli para fazer a sopa. Cada aluno da sala trouxe um ingrediente diferente e, assim, juntaram tudo para Dona Vandeli preparar a sopa. A Aline trouxe água, a Ana Clara batata, a Ana Júlia cebola e a tábua. A Cláudia dente de alho, o Daniel ervina, o Diego frango e a Fá, o Enzo grão e feijão, o Felipe trouxe a hambúrguer, o Fernando Giló, o Igor Ketschup, a Maria Tomazeta Linguiça, a Maria Gabriela Macarrão, Maria Rita Nabo, a Mirela Ovo e Colher, o Natan Pedras, o Pedro Ancel Moquejo, Pedro Maurício de Folho, a Pietra Sal, Rafaela Tomate, Sofia Moraes uma pitada de pimenta, a Sofia Sombini, vasilha para colocar os alimentos, o Ian, uma xícara para medir os temperos, a Marina, a concha para tirar a sopa, o Samuel Barreto e o Samuel Matins trouxeram a salsa e o caldo de galinho. Com a ajuda de todos, arrumamos os ingredientes do preparo da nossa sopa. A Dona Vandeli foi até a cozinha, onde foi cortando e colocando tudo no caldeirão. O cheirinho estava muito bom e assim que ficou pronto, todos os alunos provaram a sopa que ia durar. As pedras eram, na verdade, só de enfeite e foram jogadas fora, pois todas perceberam que os melhores ingredientes foram aqueles que não podemos enxergar. O amor com o qual se faz fazer qualquer receita e a cooperação de um bom trabalho e equipe. O amor com o qual se faz fazer qualquer receita e isso nos aquilo que nãoENCEmbe. O amor com o qual se faz fazer qualquer receita e essa vencer. Obrigado.